Esta coisa é uma. Esta coisa é uma coisa. 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 A gente vai bater de uma coisa. A gente vai bater um pouco. A gente vai bater de um pouco. A gente vai bater de um pouco assim. Estão bater outras coisas. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.